Pois é, muitas vezes a gente sacrifica o programa, o Denilson, por exemplo, viajou rapidamente, foi para a Espanha, não é? Bate e volta mesmo. Mas tudo por um ótimo motivo, para entrevistar o melhor jogador da seleção brasileira, o Neymar, lá em Barcelona, na casa dele, na maior intimidade, enfim. Foi legal a entrevista? Foi maravilhosa, Renata. Eu agradeço muito ao pai do Neymar, ao Duda, ao Neymar também, pela forma que eles me receberam lá e a equipe da Band também. Muito obrigado de verdade. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Pessoal, seguinte, estou em Barcelona, é isso mesmo, o Denilson show na Europa. Rapaz, o negócio está ficando bom na Band, hein? E eu vim aqui para falar com o meu parceiro, o meu amigo, a nossa grande esperança na Copa do Mundo, Neymar. Meu parceirinho. Abriu a porta da casa dele pequena, para me receber. A gente quer saber, antes de mais nada, como está o teu pé, como está a tua lesão. Vai chegar para a Copa do Mundo te nindo, 100%? 100%. Recuperando, para voltar o mais rápido possível. Tocando para Sergi e Roberto, bolita a combinação, Neymar, 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 Neymar! A vida aqui está sendo tranquila? Era o que você esperava? Tipo, você saiu do Brasil e você falou, o que eu vou encontrar lá? Está sendo o que você esperava? Sempre fica aquela dúvida, sim, mas é arriscar, né? E conquistar o meu sonho, que era de jogar no Barcelona, de disputar a Champions League, de jogar com os maiores jogadores do mundo. Então, é tudo o que eu esperava mais um pouco. Não só o clube, os jogadores, a cidade, então a adaptação sempre foi. Quando você chegou no vestiário, que eu vi uma entrevista só falando que você jogava com os caras no videogame, né? E eu jogava com você no videogame, jogo com você no videogame, talvez. Quando você chegou no vestiário, você bateu o rosto de cara com os caras, você pensou nisso? Você falou, caramba, velho! Parecia que estava dentro do videogame, não tem como. Você olha para um lado e está o Iniesta, você olha para o outro Messi. Porque, pô, você é o Neymar, velho! É, mas é... É muito louco isso, né? Porque, pô, eu sou o Neymar, beleza? Eu sou o Neymar, estou chegando no vestiário. Ele é o Messi, eu sou o Neymar. Aí eu chego e falo, pô, e aí? Como está? Você é o Vier? O Messi, né? O Messi, tipo, ele... Duas frases. Vier, mais ou menos. Aí, eu fico pensando, caramba, eu estou com o Messi aqui, irmão. E os caras provavelmente devem ter pensado, pô, eu estou com o Neymar aqui. Você ficou nessa daí, nessa empolgação? Ou você ficou... Os caras te trataram bem? Quando você chegou? Até hoje, até trataram, trataram bem sim. Brincaram com a Copa das Confederações também, mas... É verdade, você viu? Eles trataram até melhor do que eu esperava. Se você olhar para trás assim, você consegue fazer um balanço do teu início aqui? Acho que essa temporada foi uma temporada de aprendizado. Acho que em tudo, pessoalmente, profissionalmente. Por quê? Porque mudei de país, mudei de clube, mudei de idioma. Então, é um aprendizado que faz a diferença, né? E dentro do campo também. Tudo muito novo, até você se adaptar à equipe. Os jogadores te conheciam, você conhecia os jogadores. Enfim, é diferente. Claro que não foi o meu melhor ano. Eu sei disso. Sei que posso ainda muito mais. Mas foi um bom ano. Acho que pensando bem assim, de adaptação mesmo, foi muito bom. Aqui você vive uma situação diferente, que é essa questão do rodízio e aqui é natural, né? Você não falou quem é reserva e quem é titular. Aqui também está se acostumando com isso? Estou tentando, né? Eu não gosto muito não, mas... É verdade, a gente gosta de jogar. Eu estou sempre à disposição do treinador. Mas é uma coisa que eu respeito totalmente. Respeito principalmente meus companheiros. Mas se ele perguntar para mim, eu quero estar sempre jogando. Seleção Brasileira, você tem noção de quem você é, quem você representa para a seleção? Não. Sério? Sem sacanagem. É, eu sei que eu represento... Cara, é muito louco, velho. Para os meus companheiros, assim, de dentro de campo, né? Mas de pensar assim, ah, é o cara, que não sei o que, eu acho que eu não penso dessa forma. Você bota a cabeça no travesseiro e você fala, puxa vida, a Copa do Mundo no Brasil, cara. Você começa a visualizar um gol que você quer fazer, uma jogada? Toda hora que passa um lance do Brasil, a pessoa falando da Copa do Mundo, eu já começo a imaginar a gente levantando o título, fazendo uma jogada, fazendo um gol. Espero que eu possa fazer igual você, cara. O gol no mundo. Levantar aquela coisinha bonita, né? Copa das Confederações, você tem essa noção, ou vocês lá dentro já conversaram que foi um divisor de águas em resgatar a torcida, com aquela questão do hino e cantar. Vocês perceberam isso, cara? Que a torcida está com vocês? A gente conseguiu, né? Inverter o jogo, né? Porque a gente era uma equipe que era desacreditada, né? Antes da Copa das Confederações. Muitas dúvidas, muitos jogadores que a galera duvidava. E na Copa das Confederações a gente mostrou que poderia ser um jogo. ser uma seleção forte novamente. E fomos. Acho que a gente voltou a acreditar na gente. E o mais importante, né? Resgatamos a nossa torcida. E acho que depois do hino na Copa das Confederações, acho que ressurgiu toda a paixão do povo brasileiro. Aquela parada do hino foi, tipo, vocês combinaram ou saiu natural? Não, foi natural mesmo. Natural? Foi, foi natural, acho que a empolgação... É emocionante aquela parada do Neymar. Que já a torcida já foi junto. E também as manifestações que estavam tendo no Brasil, né? Então a gente era uma forma de dizer que está do lado do povo. Impressionante! Você é um moleque que eu gosto muito, tenho respeito assim por você, incrível, pela tua família, que sempre me trataram com muito respeito. Mais uma vez, abrindo a porta da casa dele para falar com a gente, eu te agradeço, moleque. O que é isso? O Brasil pode esperar que você vai chegar voando, então. Pode deixar que... Sem problema. Sem por cento a gente vai estar na Copa. Eu espero que a próxima vez que eu venha fazer um bate-papo com você, trocar uma ideia com você, nós só podemos falar no español, alcançar um pouquinho. O Brasil pode esperar que eu venha fazer um bate-papo com você, trocar uma ideia com você, trocar uma ideia com você. Edição Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri